Continua a promoção campeã, liquidação anual de tapetes orientais aqui na casa, tapetes em geral na casa da Fortaleza, descontos de até 50%, e tapetes repetivos com 50% de desconto, uma loucura de promoção, você não pode perder, primeiro eu quero mostrar a exclusividade, exclusividade, eu você, você, eu você, nós, a câmera, todos nós de exclusividade agora, esse o Marcinho tá bom, pode ser aqui, então vai, vai, cabê iraniano, olha a qualidade, olha a qualidade, iraniano, legítimo, tá de primeira linha, bonito hein, Esses, os frutos, você tanto queria, a casa Fortaleza recebeu e tá pronto pra ir pra sua casa, preço, não vou dar, fala assim, não, não fala assim, você vai vir conferir ao vivo essa loucura de promoção, mas tem 50% de desconto aqui também, esse não, esse não, mas tem um desconto, tem um desconto, tem um desconto, tem negociar, né, pô, não tem tapete, passa, passa, vai você na frente, aqui ó, não tem tapete sem desconto, comprar sem desconto é ignorância, não pode, não pode, não pode, não pode, tem que pagar, é, a produção no mercado persa, olha, olha que bonito esse, né, tapete é esse, tapetes caucasianos, tapetes, Tapete na in, tapete tabril, tapete tirais, tapetes do Paquistão que eu tô pisando, eu, você, você e eu, nós dois, pisa também, vai, 50%, esse é preço de tabela dividido por 2, qualquer linha de tapete do Paquistão, qualquer? Qualquer tapete do Paquistão, preço de tabela divide por 2, pega o preço de tabela na hora, divide por 2, 50, tá bom, o que mais? O que mais? O homem falou que acabou, não foi? Ah, tá bom, então fala onde, vai, conta onde, vai, vamos lá, Fonso Brás 747, João Cachoeira 760, Shopping Nard Center, Shopping D&D, Shopping Jardim Anália Franco, Gabriel Monteiro da CIO 1020, aberta todas as lojas, todos os domingos, com horários respectivos que você já sabe, Casa Fortaleza, ter fonte, 822-1511, vem, me beijo. Hum, hum, hum.